Então vamos lá, pra não ficar muito diferente dos outros, vamos clicar aqui no menu de ferramentas Procurem a opção aqui da imagem, que é o bitmap E vamos inserir o ícone aqui pra ele Minimizou aqui, pronto Vamos lá, o ícone eu vou deixar não só esse, mas todas as outras imagens que eu for utilizar Já tem a maioria aqui dentro, mas nós vamos precisar de algumas aqui dentro da pasta de imagens Então aqui em menu nós temos essa de ferramentas Lembrando que tem que ser bitmap, o Delph peca nessa condição aí De limitação gigantesca na parte visual se comparada com algumas outras plataformas Você pode melhorar isso se você utilizar componentes externos como o DevExpress Aí você consegue ter uma parte visual mais bem estruturada e elaborada aqui Beleza, depois partiremos pra essa parte então dos recursos das ferramentas Aqui embaixo eu vou fazer um menu onde vão conter botões com imagens Que seriam como se fossem os submenus Pra por exemplo, estar colocando cadastro produtos Que acontece aí sempre, então é interessante Pra poder fazer entrada de produtos, saída de produtos Talvez eu vou ver o que seria interessante Mas os recursos mais utilizados do sistema É interessante ter aqui o menu com eles Aí depois disso eu vou fazer o seguinte Eu vou mostrar também as últimas Pode ser ou as últimas movimentações ou as últimas vendas Mas no início aqui eu vou mostrar o que eu tenho de caixa operando Então eu vou abrir a tabela aqui Tabela não, formular de caixa Aliás não pode ser esse, tem que ser o fluxo de caixa Vou copiar esta grid dele Aí é claro, ela é gigantesca Ela tem muitas informações que são visíveis aqui pra ela Eu não vou colocar todas essas informações ali Porque senão vai ficar muito grande Com muito detalhamento Então eu vou deixar uma coisa um pouco mais otimizada Vou vir aqui no meu menu principal E vou colar ela Vou diminuir bastante Ok E depois eu vou então ter que atribuir esta condição A uma query específica Então eu quero que nesta tela principal minha Vou até aumentar um pouquinho mais aqui Nós vamos ter basicamente esta data grid Mostrando aqui os caixas Que nós temos aberto aqui de caixas E as últimas vendas também Vou selecionar esse menu E vou colocar aqui na propriedade de color dele A mesma cor que eu tenho para os formulários Aí depois a gente vai estruturar com uma imagem Alguma outra coisa A cor que eu utilizei de fundo Foi essa money green Esta data grid Eu vou chamar ela de grid Grid Caixa Ok E aqui então serão recuperadas Algumas informações principais Relacionadas ao caixa Aqui eu vou rodar ele Nós vamos ter que colocar também painéis Para poder fazer Uma separação Uma organização Embora Essa tela não vai ter tanta necessidade Porque eu vou criar aqui um menu A direita Mostrando dados do usuário Algumas outras informações aqui De chamadas E o que sobrar aqui Eu posso colocar Com os dados a serem exibidos Então não vai ter tanta necessidade não Ela pode ser um pouquinho maior Ou um pouquinho mais alta Então isso aí nós vamos ter noção Depois de posicionamento Eu vou fazer isso Testando aqui Porque para me ficar mostrando E medindo isso aqui Fica muito chato Durante a aula E vocês acabam perdendo muito tempo A coisa fica amassante Além dessa data grid Eu vou até copiar ela mesmo Vou copiar E vou colar aqui Nós teremos uma outra Abaixo Exibindo as vendas Então vamos renomear aqui Para grid Vendas Que obviamente serão As últimas vendas Que estão sendo Efetuadas aí Tá Então grid Vendas Depois nós vamos então Trabalhar Com a Essa aqui eu já até posso linkar Vem aqui no data source dela E o DS Em vez de pegar o DS caixa Vai pegar o DS DS vendas E aí ele vai listar As informações de vendas Essa aqui vai ficar no caixa Não Porque esse data source do caixa Ele lista várias colunas Tá Então depois eu vou fazer Uma carry aqui Específica Para poder armazenar Alimentar dados Desta Desta grid Aí vai ficar um pouco mais simples Que eu vou colocar ali Ela configurada também Aqui à direita Teremos um painel Com algumas informações Que serão buscadas Dos usuários Até mesmo de movimentações E outros recursos Aqui também do sistema Então basicamente A tela inicial Vai ser isso aí Aqui teremos título acima Especificando o que são As data grids E vou dividir ela Dessa forma bem simples Então Obrigado.